Oi, oi pessoal! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo da hashtag Lacrando com as Amigas 2. Gente, a peça de hoje está tão linda em uma combinação de cores maravilhosas que vocês já estão vendo aí. Então, a peça de hoje é lá do canal da Ateliê Lufrancisco 2020, tá bom? A cor escolhida de hoje é a cor salmão, a cor que ela escolheu, tá? Então, eu fui no canal dela e escolhi aí um passo a passo bem lindo e na minha peça tinha que ter a cor salmão. E, gente, eu fiquei super apaixonada por essa combinação. Então, eu usei aqui os barbantes da fábrica Campaner, tá bom? Usei aqui os barbantes do Bom e Ana Terra Arte. Eu tenho aqui, gente, o salmão. Olha que lindo esse salmão, gente! Realmente cor de salmão, né? Não é nada parecido com rosa bebê. Ele é um pouco laranjinha. Usei aqui esse cacau. Tá tão lindo esse cacau. Uma cor maravilhosa. Usei aqui um mescladinho pra tá fazendo a minha flor. Como eu achei que esse tom aqui é um pouco rosado e ia combinar com a minha peça. Esse daqui é o Ana Terra Arte Camursa, tá? Todos os barbantes aqui são numeração 6. E tenho aqui esse belo cone de 2kg de cru, tá bom, gente? Olha, um cru bem limpinho, bem branquinho, né? Bem alvejado. Maravilhoso! Todos os barbantes aqui são 100% algodão e são super macios, gente. E a espessura, pra mim, é maravilhosa. Vou tá deixando o contato aí da fábrica pra vocês na descrição do meu vídeo e no primeiro comentário fixado. Então, vamos lá ver a lindeza da peça que eu produzi hoje. Bom, gente, eu queria ter produzido pelo menos mais um tapetinho, só que eu não consegui, não deu tempo, tá? Mais pra frente, se der, eu faço sim, né? O parzinho desse daqui, outro tapete. Então, vamos ver o peso que ficou aí a minha peça. Olha aí! 369 gramas, ele ficou bem grandão e os pontos são bem fechadinhos também. Agora, eu vou tá abrindo e mostrando a peça pra vocês. Gente, vocês estão preparadas para a lindeza que tá essa peça? Essa peça está espetacular! Olha a perfeição dessa peça nessa combinação de cores. Eu achei que ficou muito lindo o cru, o salmão com essa cor de caramelo, o cacau, né? O cacau é um pouquinho mais forte do que o caramelo. E, gente, não tenho palavras, né? Pra lindeza que tá essa peça. A Lu, a Luciana, ela ensina como suplar, tá bom? Suplar flor. Mas lá, ela explica que você pode tá aumentando e fazendo tapetes, jogo de banheiro, usando como centro de mesa, descanso de panela. Então, é uma peça bem versátil que você pode tá fazendo de vários tamanhos, né? Pra tá usando aí de várias maneiras. A Lu, ela ensina lá com square, tá bom? Mas, como eu queria, pretendia, né? Tá fazendo um tapete, eu resolvi tá fazendo aqui a florzinha catavento modificada, tá? Então, olha, ficou bem lindinho, né? O verdinho aqui era uma sobrinha que eu tenho, que é um verde mais puxado assim pro marrom, né? Então, eu achei que super ia combinar com essa peça. Então, vamos lá, gente. Eu não fiz nenhuma modificação da videoaula. A única coisa que eu fiz de diferente foi a flor, tá bom? O restante da minha peça, eu fiz igualzinho ela ensinou. E não tem como dar errado, porque é uma peça muito simples e muito gostosinha de tá fazendo. Agora, eu vou contar aqui pra vocês quantas carreirinhas eu fiz, tá? Então, eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis no cru, uma, duas, três, quatro, cinco, seis no salmão, uma, duas, três, quatro, cinco e tem a sexta aqui, ó, que é toda em ponto baixo, tá? Na cor cacau. Vamos lá medir essa peça. Eu achei que ficou em um tamanho muito bom. Olha, gente, ele ficou com sessenta e seis centímetros de comprimento. Ele não é um tapete redondo, né? Ele tem esses biquinhos aqui, olha, que parece uma flor. Então, aqui no comprimento, ele ficou com sessenta e seis centímetros, tá? E assim, ó, de largura, ele ficou exatamente com cinquenta centímetros de largura. E eu achei que ficou aí, né, num tamanho muito bom. E eu fiz essa peça bem rapidinho. E aí, pessoal, gostaram desse tapete? De uma videoaula de um suplá, virou um tapete maravilhoso e bem grandinho, né, gente? Olha a lindeza, como a Luciana fala. Realmente parece uma florzinha, né, gente? Muito lindo, eu amei esse modelo. E o meu valor de venda vai ser de quarenta reais esse tapete aqui. Vocês viram, né? O peso passou de trezentos e cinquenta gramas, as medidas. Então, por ele ser uma peça bem fechadinha, ele é um modelo simples, mas ele é bem fechadinho, ele ficou bem estruturado. Então, o meu valor vai ser de quarenta reais, tá bom, gente? Não esquece de ir nos canais dos amigos, tá? Da hashtag. Vão estar todos aqui na descrição do vídeo. E o passo a passo dessa belíssima peça também vai estar aqui na descrição do meu vídeo, tá, gente? Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tenham gostado dessa combinação lindíssima que eu fiz, que eu estou apaixonada, já quero fazer outros modelos, só que nessa mesma combinação aqui. Eu achei que ficou muito lindo e as cores casou certinho, né? Espero aí que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, deixa seu comentário pra mim. E se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, eu convido você a estar se inscrevendo e vir fazer parte aqui da família Karina Crochê. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!